O que é desenvolvido por este observatório? Com certeza, aqui na região existem várias instituições com cerca de 80 anos de existência que tinham uma tradição essencialmente museológica, ou seja, coletar espécimes, indivíduos para preservar e estudar a sua taxonomia. E nós, quando aparecemos, o observatório aparece como um consórcio, unimos já as instituições que existiam cá e acrescentamos a esse conhecimento, abrindo linhas de conhecimento como, por exemplo, a oceanografia física e a meteorologia, que são aspectos que são muito relacionados com o mar. Somos uma montanha a meio do mar e, portanto, estas diferenças de calor entre o mar e a montanha criam regimes de ventos particulares e dão descaracterísticas particulares que interessa conhecer para podermos preservar os recursos. Preservar os recursos, mas também perceber porque é que há alguns comportamentos que tantas vezes são lamentados pelo fecho do aeroporto. É difícil também arranjarmos algum lugar na ilha que não tenha ventos que possam perturbar a indústria aeronáutica? Sim, por natureza a ilha, sendo uma montanha, perturba os ventos alíseos, modifica o escoamento dos ventos alíseos. Portanto, o aeroporto está ali situado numa zona que é muito influenciada por essa modificação da direção dos ventos. Portanto, nós começamos a estudar precisamente as brisas marítimas para percebermos como é que estas diferenças de calor entre a terra e o mar modificavam esse regime de ventos associados aos ventos de macroescala e depois percebemos que essa ferramenta de alta resolução, são modelos matemáticos, nos permitia perceber, por exemplo, simular eventos de muita turbulência no aeroporto da Madeira, no aeroporto CR7. E estamos agora a desenvolver um estudo de alta resolução em que fomos buscar cenários de fecho do aeroporto e para perceber quais são os fenómenos de turbulência que se geram ali. E estamos impressionados com os resultados porque realmente conseguimos modelar, conseguimos simular essas turbulências que se geram em cima da pista e aí permite-nos dar uma percepção de quais são os fenómenos e eventualmente usar esse conhecimento para melhorar os sistemas de previsão à escala local. Rui, não podemos estar a dizer com alguma certeza ou com algum grau de certeza que as alterações climáticas têm que ver com o número de interrupções a que o aeroporto esteve sujeito ou o comportamento do próprio clima na Ilha da Madeira, na restante ilha? Também tem, também tem. Uns colegas do Instituto Dom Lís, da Faculdade de Ciências em Lisboa, fizeram um estudo preliminar que denota que as alterações climáticas estão efetivamente a modificar a direção dos ventos a nível global. E essa mudança global está-se a sentir também aqui na região. Ou seja, os ventos ao entrarem mais pelo quadrante este, entram mais, alinham-se mais com a pista do aeroporto, logo irá haver um maior número de eventos de fecho daquela infraestrutura. Acabem por perturbar-se. Pergunto-lhe pelo nível do mar. O nível do mar também registou subida, que é um dos receios das alterações climáticas. É que o mar galga o terreno que é atualmente utilizado por nós. Sim, isso também são coisas que são difíceis de prever. E nós, no âmbito do observatório, desenvolvemos também, o colega Gustavo Silva desenvolveu um instrumento que nos permite, por exemplo, simular as inundações. Em caso de um evento extremo, ou, por exemplo, considerando o aumento do nível do mar, nós conseguimos, por exemplo, simular até onde é que esse galgamento, até onde é que essa invasão do mar em terra acontece, por exemplo, no evento de um tsunami. E isso são coisas que, efetivamente, só simulando com as ferramentas matemáticas certas, é que nós podemos prever ou antever, considerando uma subida do nível do mar, por exemplo, numa janela temporal de 100 anos ou 200 anos, como é que será o evento de um tsunami. Até onde afetará, por exemplo, a Baixa Ribeirinha do Funchal, ou a Ribeira Brava, ou a Ponta de Sol. Quais os limites, não é? Exatamente. E quais são as infraestruturas? O trabalho é muito mais detalhado do que isso. Gustavo faz um inventariado do número de infraestruturas e do tipo de infraestruturas que estão mais vulneráveis a esse galgamento, a essa inundação por via marítima. E são estas ferramentas que fomos desenvolvendo ao longo do tempo que nos permite antever e simular alguns destes impactos das alterações climáticas, por exemplo. E que justificam também a existência deste Observatório Oceânico da Madeira. Rui, muito gosto. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós, como já percebeu, vamos hoje olhar para a Ilha da Madeira pensando naquilo que os próximos 600 anos possam trazer à história do arquipélago. Exatamente. E vamos também continuar a falar sobre o Oceano, o Observatório do Oceano mais concretamente. Temos já os nossos convidados, Filipe Alves, que passo já a apresentar, que é biólogo marinho no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, através do Observatório Oceânico da Madeira, na área da ecologia marinha e solar, com focos no estudo dos grandes vertebrados marinhos, em particular dos estácios, através da telemetria. As coisas que nós sabemos. E também temos connosco a Sónia Costa, que é bióloga responsável pelo projeto educativo do Observatório Oceânico da Madeira, sendo então responsável pela coordenação das atividades de educação, de formação e de divulgação da ciência e também monitora de várias atividades desenvolvidas neste âmbito. E o principal objetivo é aumentar a literacia da população sobre estas temáticas ligadas ao mar e que tanto precisamos de saber. Bom dia aos dois. Sim, sim. Salva consigo. Que trabalho é que está a ser desenvolvido a partir da Madeira para se conhecer melhor a vida dos grandes cetáceos, que ainda não se conhecia, claro. Bom dia. Obrigado pelo convite. Não adoraram a nossa introdução? Fantástico. Parece que falamos disto. Tudo correto. Tudo correto. Ainda bem. Diga, diga. Desculpe. O primeiro porquê, a importância de estudarmos estes animais. Porque são animais do topo da cadeia alimentar e ao estudarmos estes animais estamos não só a conhecer a vida destes grandes pelágicos, estes grandes vertebrados marinhos, mas também eles são bioindicadores de todo o ecossistema marinho aqui da região da Madeira, toda a zona económica exclusiva. Porque são animais que se movem muito, vivem num ambiente dinâmico. O que é que estamos a fazer hoje em dia para estudar? Na última década houve aqui uma transição da biologia ou sistemática para estudos de ecologia e eu estou muito ligado ao estudo da telemetria, que é o estudo de um objeto à distância e que permite através de, por exemplo, colocamos biomarcadores de satélite e nós estamos muito confortablemente no nosso computador a receber os dados, saber onde é que os animais estão. E isso vai permitir-nos saber se eles têm áreas preferenciais, que é fundamental para podermos determinar ou não áreas especiais de conservação. Então, se soubermos que certa população utiliza preferencialmente um certo habitat, teremos depois que informar os responsáveis, os gestores, decisores políticos para transformar essa área numa área especial de conservação. Exatamente. E, Sónia, esta parte é uma parte mais prática e, digamos, mais técnica de quem estuda e quem está dentro do assunto, mas é preciso aumentar a literacia da população, não é? E também fazer com que as pessoas percebam que quem está no mar, aqueles seres, também fazem parte do nosso ecossistema e do nosso mundo, não é? Sim, exatamente. Antes de mais, bom dia. Sim, de facto, no observatório, para além da investigação científica, nós temos esta componente paralela de educação, formação e divulgação, como foi referido muito bem, precisamente para tentar levar este conhecimento que é produzido pelos cientistas para o público, tentar simplificá-lo e tentar transmiti-lo de uma forma acessível a todos. E, por isso, desenvolvemos várias ações, ações dirigidas a diferentes públicos, fazemos muitas ações para escolas, mas também ações dirigidas ao público em geral. Participamos em eventos que são organizados na região para divulgação do conhecimento científico, um dos exemplos, por exemplo, é a Ciência no Mercado, que é um evento anual de divulgação de ciência em que participam várias entidades ligadas à investigação e em que as ciências marinhas também têm uma forte presença, mas também noutro tipo de iniciativas, como a comemoração, por exemplo, da Noite Europeia dos Investigadores, fazemos ações no verão mais dirigidas a famílias integradas na ciência viva no verão e são esses os vários eixos em que temos vindo a trabalhar, precisamente para transmitir ao público este conhecimento que é produzido. E a mesmo falar sobre esses exemplos, por exemplo, para as crianças nas escolas, como é que se começa a explicar este mundo que os miúdos só conhecem como ir à praia dar mergulhos, não é? Exatamente. Mas, felizmente, aqui na região já temos desenvolvido várias ações, também em colaboração, por exemplo, com a Direção Regional de Educação, que tem um programa de Cultura e Literacia Marítima em que nós colaboramos e levamos desde as crianças mais pequenas ou do pré-escolar até o ensino secundário, levamos até elas ações educativas, algumas em formato de palestra, outras mais práticas, mais experimentais e também alguns jogos educativos e começamos precisamente no pré-escolar e no primeiro ciclo com atividades mais lúdicas para que eles percebam e tenham uma consciência mais vincada sobre estes problemas que se estão a verificar ao nível do oceano, mas também terem conhecimento das espécies que existem, sobretudo aqui na região, mas também no oceano em geral e, portanto, desde cedo começamos a fazer essas ações e temos tido vários pedidos de várias escolas para realizarmos essas ações, sim, desde que começou o projeto Observatório Oceânico da Madeira, só para terem uma ideia, já conseguimos chegar a mais de 5 mil crianças e, portanto, neste último ano realizamos cerca de 50 ações em escolas, paralelamente, então, às outras atividades que referi. Com todas estas atividades, Filipe, podemos dizer que ainda há pouco falávamos da telemetria, que é importante este conhecimento também para desenvolver depois ou passar este conhecimento sobre os animais, não é? Claro, recentemente até desenvolvemos, foi divulgado que o público em geral pode acompanhar os movimentos em tempo quase real dos movimentos da baleia, o que é uma mudança. Há 5 ou 10 anos atrás era impensável o público em geral poder acender a um computador e ver um tempo quase real onde é que as baleias estão. Por isso, esta interação de envolvimento do público... É porque são animais tão longínquos, no sentido de, eles estão lá no meio do oceano e nós não temos a perceção, não é? Aqui temos animais, os terrestres, não é? E é tão longe pensar que conseguimos... E passamos de uma indústria... Observá-los... Observá-los, exatamente. Ainda há 60 anos atrás, 40 anos atrás, caçavam-se baleias aqui na Madeira. Madeira e Açores... E Açores também. E Açores também. E depois aqui uma mudança enorme da caça, a transformação, a valorização do produto, se assim que se pode dizer, foi enorme. Pôs para a indústria, por exemplo, da observação de se faz-se uma indústria mais comercial, que também é muito importante, desempenha um papel também importante, passar a mensagem na conservação, cada vez mais, com biólogos integrados. Vamos falar disso hoje. Sim, sim. Com biólogos integrados. E, mais recentemente, no estudo e na conservação, através desta distribuição espacial dos animais, onde é que eles andam. Mas isto é muito importante, estas sinergias entre a educação e a investigação, porque o ser humano, acho que, desenvolveu uma capacidade, tem uma capacidade inata de conhecer ou de proteger o que conhece. Daí que, se levarmos ao público, principalmente as novas gerações, eles conhecerem o que é a nossa biodiversidade, eles mais facilmente vão lutar para proteger essa biodiversidade. Exatamente. É isso que é a importância de toda esta... Grande importância, realmente. ...de conservação e educação. Estas reportagens e, igualmente, também boas conversas, como é o caso da próxima que vou agora levar a efeito com o João Monteiro, que é investigador no Polo da Madeira do MARS. MAR é um acrónimo. Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. João, vamos caminhar um bocadinho, vamos aproveitar este belo dia que aqui encontramos, mas um belo dia que pode também servir para despertar algumas consciências. Obtivemos notícias recentes de que aqui terá sido descoberto um novo tipo de plástico na Ilha da Madeira, que terá sido encontrado um novo tipo de plástico que pode ser micro ao nosso olhar, mas pode ser macro para o prejuízo de todos. Sim, na realidade é uma descoberta de um colega do MARE, o Dr. Inácio Gestoso, que liderou uma equipa e que encontrou uma nova forma de poluição com plástico, até agora que não tinha sido descrita e, portanto, poderá levantar novas preocupações e terá que se investigar melhor quais as consequências ou não que poderá ter, que é um fenómeno que nós julgamos estar associado a plásticos que vêm com as ondas ou que são deixadas na orla costeira e depois com a ação das ondas e do calor a desgaste, em vez de se fragmentarem e voltarem a flutuar, por vezes ficam embebidas na rocha e, portanto, tornam-se uma crosta permanente na rocha que ocupa habitat disponível para algumas comunidades potencialmente e, portanto, é um fenómeno que gostaríamos de acompanhar, com certeza. É o plástico principal agressor dos oceanos ou o principal agressor dos oceanos somos nós? Ah, eu teria que dizer que somos nós. Em primeiro lugar, obviamente, o plástico não existe na forma natural, portanto, é sempre por meio humano. Por outro lado, do ponto de vista de ameaças, existem diversas ameaças. A poluição é, sem dúvida, uma que se deve ser mantido alguma preocupação, alguma vigilância e que se devem procurar soluções até porque são palpáveis, ou seja, há soluções relativamente simples na questão de reduzir o lixo que produzimos ou a utilização de plástico. No entanto, é preciso também ter a perceção que existem outras ameaças, nomeadamente a forma como nós exploramos os recursos pesqueiros, ou seja, quanto peixe é que retiramos. Outra questão, obviamente, é as alterações climáticas e o impacto que isso tem nas comunidades marinhas e, por sua vez, nos seus serviços ecológicos. E também a destruição de habitat, ou seja, coisas tão simples como a poluição ou a construção na órgão costeira. Como indicámos a pouco, não é? A destruição de habitat é uma das maiores preocupações, portanto, ou seja, a perda de biodiversidade e o aquecimento... E a afetação que isso traz. Sim, sim. Ou seja, essa é a outra questão. A perda de biodiversidade não é só passarmos a ter menos espécies. Ou seja, se nós temos menos diversidade de espécies, significa que temos ecossistemas menos saudáveis que nos previdenciam menos serviços a nós. Basta imaginar, eu gosto de dar este exemplo, imaginemos que em Portugal, que comemos tanto peixe, que só havia uma espécie de peixe. Mesmo que nós gostemos muito de sardinha, será que éramos capazes de só comer sardinha? Só comer sardinha, claro. É um bocado assim, ou seja, nós temos que começar a perceber que a nossa vivência está altamente dependente da... Do ecossistema e do seu equilíbrio, não é? Exatamente. João, eu sei que nós estamos a falar de lixo e podíamos imediatamente pensar que é parte dele produzido aqui na Ilha da Madeira. Logo, a Ilha da Madeira, ao querer desempecilhar-se do mesmo, poderia estar a lançá-lo no oceano e ele estava de regresso. Sei que esse também é um dos seus trabalhos, é perceber de onde é que vem o lixo e esse trabalho é desenvolvido a partir de drones, não é? Nós fazemos parte de um projeto internacional chamado Clean Atlantic, que é um projeto europeu do espaço atlântico, portanto, inclui Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Irlanda, em que exatamente o objetivo é tentar perceber melhor quanto lixo é que há, aonde é que se acumula, de onde é que vem e para onde é que vai. E, portanto, para isso utilizamos uma combinação de abordagens que inclui monitorização, ou seja, vamos de barco, não de barco a remos, mas vamos de barco e apanhamos lixo e quantificamos. Outra das abordagens que utilizamos é modelos, ou seja, acho que falou com o Rui há bocado, ele também faz parte deste projeto e, portanto, eles tentam criar modelos matemáticos para prever aonde é que o lixo está a ir. E nós, especificamente numa área, estamos a trabalhar com drones para fazer ferramentas de monitorização que não precisem de um dos investigadores ou alguém ir para o mar de barco. Ou seja, lançamos drones junto à costa para quantificar nas praias, detectar zonas de acumulação de lixo. Lançamos drones de costa para mar adentro e fazemos voos de cerca de uma milha mar adentro e depois regressar, em que tira diversas imagens e tentamos quantificar o nível de contaminação. E estamos também a trabalhar agora com a possibilidade de trabalhar com rovos, que são drones subaquáticos, ou seja, são veículos telecomandados, mas a partir da superfície, para fazer o mesmo também debaixo de água. Sim, porque o lixo não é apenas superficial, também o lixo está invasivo, não é? Sim, uma das questões que muito pouca gente sabe e que é muito difícil quantificar é quanto lixo é que existe no fundo. Classicamente, as abordagens utilizadas são com redes de fundo, que são utilizadas na pesca, e que nós separamos o peixe do lixo, obviamente, e pegamos no lixo e quantificamos. Portanto, é uma maneira de medir. Em Portugal não existem muitos lances destes, nem lances científicos, muito menos na Madeira e nos Açores, o que significa que uma das boas alternativas poderá ser a técnica de utilização, o recurso à utilização de submarinos e de robôs para recolher vídeo e depois analisarmos os vídeos. Portanto, estamos a trabalhar com equipas internacionais para fazermos métodos standardizados para isso. É, para podermos daqui a 600 anos estarmos a fazer uma emissão para comemorarmos os 1200 da Ilha da Madeira Saudável, e não a Ilha da Madeira poluída, ou o nosso planeta a continuar neste ritmo tão poluído quanto aquilo que nós podemos prever possa vir a estar. João, foi um gosto. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado. Comigo já está a próxima convidada. Dilia Menezes é bióloga e investigadora do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Bem-vinda, obrigada por estar connosco. Dilia, sabemos que existem na Madeira aves marinhas que só existem nestas ilhas, e duas delas estão em perigo de extinção, não é? Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, por estar aqui e apresentar o nosso trabalho, o trabalho do Instituto e de outras instituições. Nós não estamos propriamente nestas duas para fazer um pequeno resumo. As freiras têm a Freira da Madeira e a Freira do Buginho. Isto o nome indica. A Freira da Madeira nidifica na área do Pico do Areheiro, zonas altas, uma ave marinha, que daí é muito interessante, e a outra nidifica no Buginho, como o próprio nome indica, portanto, a Freira do Buginho. Elas não estão em perigo de extinção, já o tiveram, de momento estão melhor conservadas, mas sim precisam de todo o cuidado, porque são aves com uma população muito, muito reduzida e são endémicas. Quero dizer que só existem cá na região. E que trabalho é que tem sido feito, neste caso, com as freiras? Portanto, ao longo dos anos, e muitos anos, têm sido feitos trabalhos de conservação e investigação para a parte terrestre. A parte que nós conhecemos é muito mais fácil aceder às áreas e tentar perceber o período de indificação, o que é que se está a passar. Portanto, quantificar a população, saber qual o período que estão em terra. Mas estamos a falar de aves marinhas que são de alto mar. Portanto, nem costeiras são, ninguém as vê quase quando estão fora do período de reprodução, estão em alto mar. E aqui o interessante, e o que nós às tantas trazemos agora de novidade em termos de investigação, é exatamente projetos que estão a decorrer e isto tem que falar nas equipas que estão a fazê-lo connosco. Portanto, são projetos da Fundação para a Ciência e que têm uma equipa de renome em termos de ornitologia da Faculdade de Ciências. Portanto, nós somos parceiros e que estamos todos no terreno. E o mais interessante aqui é que foram colocados pequenos transmissores ou GPS, nano GPS, para perceber agora, elas vão para alto mar, fazer o quê e para onde. Portanto, isto interessantíssimo é que já tínhamos com os GLS ou data loggers, que são um pouco maiores, já tínhamos algum conhecimento da parte da invernada. Portanto, no verão vão todas elas buscar um bocadinho de sol ali para o Hemistério Sul, como é óbvio, e no inverno. Durante a postura não sabíamos para onde iam, então descobri-se agora, recentemente e continuo o projeto, que elas fazem em 10, 12 dias, fazem viagens até quase ao Canadá, à plataforma do Canadá para se alimentarem. Alimentar, ter energia para regressar e ficar para aí mais 10, 12, 15 dias no ninho com aquele alimento. Portanto, isto é espetacular porque nos traz, e as pessoas podem perguntar, mas isto traz-nos o quê? Realmente sabemos um pouco mais a investigação, mas é muito aplicado à conservação. Porque se estivermos a pensar que aqui começamos a descobrir, vão àqueles sítios por quê? Qual a riqueza desses sítios? Porquê que as atraem? E se houver qualquer problema, e mesmo com as alterações climáticas que se tanto fala, temos que perceber o que é que é feito delas, onde vão andar para podermos tomar medidas de conservação. Agora falamos das ilhas desertas e temos que falar inevitavelmente do lobo marinho, que é também uma espécie ameaçada. Sim, bastante ameaçada, tem uma população muito reduzida. A nossa cocluxa é uma espécie emblemática na região, todos nós conhecemos, só que temos que protegê-la. Porque ela tem cerca de 20 indivíduos, é nada para uma população. E também, dando asa à inovação e à tecnologia, estamos também a tentar seguir-los, que durante muitos anos foi impossível. E agora, de momento, temos um projeto em que colocamos pulseiras em alguns indivíduos, que não é fácil, tentar chegar ao indivíduo e colocar uma pulseira transmitindo GPS, portanto transmitindo via satélite a sua posição. Também temos toda uma tecnologia para termos câmaras fotográficas nas grutas e nas praias onde eles se reproduzem. E daí conseguimos agora, e estamos a ter dados maravilhosos, porque estamos a seguir o ano todo desta espécie. E percebemos... Isso é maravilhoso. É, é maravilhoso, porque nos dá tantos dados e nos traz tanto medo também. Pois devem assustar, porque eles são enormes. Não, eu não sou nisso, é porque os dados trazem-nos, quanto mais sabemos, mais preocupados ficamos. Porque em termos de conservação, é preciso todo um trabalho e muito cuidado, porque realmente, é onde o marinho está a coabitar connosco, com o homem, e tem os seus queixas. Portanto, aqui andamos numa relação muito próxima e temos de ter muita atenção. Sei que estão a desenvolver muito rapidamente outros projetos, quais são? Temos vários projetos de monitorização, dirigidos a várias, tanto em terra como no mar. Temos, por exemplo, muito rapidamente no mar, as monitorizações para os afundamentos, os recifes artificiais no Porto Santo, portanto a Cordeia, que é agora a Corceira no Cabo Girão. Portanto, ao fazermos um investimento destes, ou colocar qualquer algo estranho ali, temos de tentar monitorizar e perceber o que é que se vai passar. Agora, muito obrigada, e continuava realmente aqui a conversa com o Cidiliano. Obrigada. Muito obrigada. Mas Jorge e Vanessa também têm convidados muito interessantes para conversar. E também falam... E dentro do mesmo tema. E também falam do fundo do mar, exatamente, connosco a Mafalda Freitas, que é bióloga marinha e investigadora da Estação de Biologia de Marinha do Funchal. E o Thomas Dellinger é biólogo e também nos falará sobre, neste caso concreto, as tartarugas. Primeiras senhoras, como compreendo, Thomas. Vamos lá falar então sobre o trabalho desenvolvido pela Estação de Biologia. A Estação de Biologia Marinha do Funchal é uma infraestrutura da Câmara Municipal do Funchal, que é a única Câmara do país, tem uma divisão de ciência, que tem o Museu de História Natural do Funchal, o museu mais antigo em funcionamento da região. E há cerca de 20 anos, fazemos 20 anos agora em setembro, construí então esta infraestrutura só para se dedicar à investigação científica e à sua divulgação na área das ciências do mar. Na Estação, além da equipa da Câmara Municipal do Funchal, trabalha também a equipa da Universidade da Madara. E portanto, juntos dedicamos então esta investigação, mas também principalmente à sua divulgação, não só para os estudantes, mas também para o público em geral. E entretanto, Thomas, o Jorge já falou, já abriu aqui assim um bocadinho... Do trabalho com as tartarugas, não é? A verdade é que sabemos que o Thomas é assim um senhor das tartarugas, ou seja, o senhor das tartarugas. Pelo menos é aquilo que normalmente associam com o meu nome, é exatamente essa temática. É o T de Thomas e o T de tartaruga, claro. Como é que tem sido esta pesquisa, este desenvolvimento de trabalho? Basicamente, era quando eu vim para cá em 92, portanto, não estavam a ser estudadas aqui as tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas são um predador ou um do que eles são tratados pela biologia como mega fauna plágica, portanto, aqueles grandes organismos que vivem em alto mar e que são bons indicadores ou importantes indicadores da qualidade e do bom estado de saúde do mar. Como assim? Por exemplo, dou o exemplo dos plásticos, as tartarugas neste momento, através da Diretiva 4 de Estratégia Marinha, são vistos cada vez mais como bons indicadores para... Porque elas comem plásticos, elas confundem as águas vivas, que é o seu alimento normal, com plásticos. Vão ingerindo os plásticos e, portanto, nós podemos medir os plásticos nas tartarugas que morrem e com isso ter um indicador da densidade de plásticos que existem. Mas não só isso. As tartarugas são extremamente sensíveis a efeitos antropogénicos, ou seja, causados pelo homem e, consequentemente, ao seguirmos as tartarugas, temos um indicador da qualidade do nosso mar. E são muitas as espécies existentes nos mares da Madeira? Nós temos... estão dadas 5 espécies aqui para a Madeira, mas 99,9% é a tartaruga bobo comum, careta-careta, portanto, é aquela que, basicamente, sempre que se vê uma tartaruga é dessa espécie. Sim, de grande dimensão. De grande dimensão. A granita? Não. Nós só temos criancinhas. O giro da Madeira é que nós só temos juvenis. Elas, basicamente, são assim, eu chamo-lhe tartaruga de bolso, mais ou menos de 15 centímetros de tamanho até... ou menos de 500 gramas, até aos 70 quilos que foi o máximo que eu apanhei. Mas ainda são tudo subadultos. Adultos são muito maiores, eles depois regressam para as costas natais. Que são? As costas natais são? Depende. Nós temos aqui... a posição da Madeira é entre populações. Nós temos, em parte, populações de Cabo Verde, em parte, populações dos Estados Unidos e, possivelmente, também algumas do Mediterrâneo. Portanto, elas vão e voltam... Elas passam aqui. Isto é, basicamente, a creche dos animais. É aqui entre os Açores e a Madeira e a Mauritânia e as Canárias. É mais ou menos a área que elas utilizam como creche. Já os 70 quilos, comparados com o peso dos grandes peixes, uma falda não tem nada a ver, não é? Porque temos aqui peixes. E penso que deve estar a falar dos espadinhos azuis. Por exemplo. Sim, sim, sim. Que é uma das espécies que nós estamos a estudar. A Madeira, desde os anos 70, é muito conhecida por o chamado Big Game Fishing. Batemos vários recordes do mundo. O Eduardo Teixeira, com quem nós trabalhamos também, porque isto é importante trabalhar em sinergias. E atualmente na região temos 31 embarcações a operar, tanto na Marina do Funchal como na Marina da Calheta. Algumas privadas e 19 empresas marítimo-turísticas. E este ano, aliás, eu acabei de vir da Noruega, onde fomos apresentar, porque com a ajuda de alguns proprietários, um proprietário e os amigos americanos, conseguimos pôr transmissores de satélite, que são muito caros, nos espadinhos. E conseguimos marcar quatro espadinhos, em que um deles foi a nadar até Cabo Verde. Portanto, nós, desde os anos 70, que se pesca e liberta-se os espadinhos aqui na Madeira. Temos um recorde do mundo batido o ano passado com cerca de 500 quilos. De uma americana, que eu já sei. Sim, exatamente, de uma mulher. E, portanto, são animais dos mais velozes do oceano, que passam por aqui todos os anos, em migração, normalmente entre os meses de junho a setembro. E nós, desde há 10 anos, que estudamos tanto o conteúdo, portanto, para saber o que é que eles aumentam, quando é que estão aqui. E agora tivemos a sorte de conseguir estes transmissores. Só para terem uma ideia, cada um deles custa 4 mil dólares. Portanto, não é uma investigação barata. Sim, não é. Mas, com a ajuda destes patrocinadores americanos, conseguimos, finalmente, levar a bom porto desta parte da investigação. Tínhamos mais motivos de conversa. Uma resposta breve apenas, Thomas. Algumas destas espécies de tartaruga, ou aquela que está aqui em maior número, está a correr riscos pela poluição? Não há tartarugas marinhas que não estejam em risco de extinção. Todas elas são animais, espécies protegidas. Aliás, a Madeira tem o apanágio de ter sido a primeira região a criar uma legislação própria a proteger um réptil para todo o país. que foi justamente a tartaruga marinha em 1985. Muito obrigado a ambos por aqui terem passado alguns minutos connosco. Muito obrigada. Um bom dia da Madeira para vós. Muito obrigado.